Os novos regulamentos da MotoGP para 2027 vão mexer no domínio da Ducati? É cada pergunta difícil que eu vou te contar, hein? Vamos lá, vamos tentar responder então. Para quem não sabe, os regulamentos vão mudar para 2027. A princípio, os principais são dois, né? A mudança da cilindrada, de mil cilindradas, vai baixar para 850 cilindradas. E vai ser proibido a questão da suspensão das motos subirem e descerem nas curvas, o que melhora a eficiência por ali. Com relação aos motores, a MotoGP já fez isso no passado, já esteve em 800 cilindradas. Não é a mesma coisa então, agora são 850 e antes eram 800. E isso causou na época uma perda de qualidade muito grande na emoção das corridas, né? Teve só um tal de Valentino Rossi que conseguiu trazer uma corrida emocionante com ultrapassagem na última volta, né? No mais, foram realmente corridas bem mais chatas do que o fã estava acostumado. Por isso, muito dessa pressão aí, dessa desconfiança dos fãs com relação a essa mudança de cilindrada. E também as motos de rua, né? São mil cilindradas e quem está aí pilotando moto de rua gosta de pilotar, apesar de ser completamente diferente do que tem na MotoGP, mas ele gosta de pilotar algo parecido, pelo menos, né? Ah, eu quero pilotar uma mil, que é igual da MotoGP, né? Mas, como eu falei antes na pergunta anterior, quem estiver assistindo em casa não vai ver diferença nenhuma, né? Não vai ver diferença nenhuma com relação, claro que talvez o tempo de volta, enfim, nos recordes, né? Mas a emoção, ela tende a aumentar e não abaixar. Esse é justamente o objetivo de fazer isso, né? E voltando aqui à pergunta, então, se esses novos regulamentos vão mexer no domínio da Ducati. É mais uma pergunta que vale um milhão de dólares? Pode acontecer como na Fórmula 1 aconteceu, né? Mexer no regulamento, mudou tudo e voltou com a mesma equipe dominando, no caso da Red Bull, né? Lá do Max Verstappen. Na MotoGP pode acontecer a mesma coisa, mas em teoria, né? Em teoria, todos vão entrar em pé de igualdade. No caso da MotoGP, a Ducati é a menor das fábricas, né? Então, ela talvez não tenha um poderio tão grande, apesar de já estar à frente e de voltar à frente, né? Daqui a pouco uma Honda, uma Yamaha, que são mais poderosas financeiramente. E daí tem outro também, né? Se por acaso, se resolverem se dedicar a isso, né? Não adianta a Honda ser tão poderosa e ejetar 1% do seu poderio só para melhorar a sua moto, né? Porque não sabemos, por exemplo, a Honda. Será que é falta de vontade que ela não consegue trazer uma moto competitiva nem na MotoGP, nem no Mundial Superbike? Ou será que realmente a Ducati fez progressos tão grandes que ficou impossível, né? Em tão curto espaço de tempo, conseguir chegar nesse domínio, né? São perguntas difíceis de responder, mas são fatos. Então é isso. Acredito que sim, vai mexer sim nesse domínio, mas pode acontecer, o que aconteceu na Fórmula 1, a mesma Ducati ou outra marca abraçar essa superioridade. Porque é difícil, no mesmo comentário que eu fiz da Fórmula 1, alguém vai chegar melhor por algum motivo. Seja pelo cabeça que está lá criando tudo que for feito para as motos andarem, serem rápidas, né? A Ducati teve muito do seu crescimento, grande parte dele, devido à questão da aerodinâmica, né? No momento que ela conseguiu fechar a aerodinâmica com a potência que ela já tinha, conseguiu fazer essa moto, esse canhão que tem hoje em dia, né? Então, certamente, todas vão entrar em pé de igualdade, todas zeradas, inclusive abre até caminho para a entrada, como já falamos aqui no canal, da BMW. Quem sabe até uma Suzuki pode querer entrar no campeonato novamente em 2027, por esse motivo de poder voltar do zero, né? Então são possibilidades. Com relação a Suzuki não tem nada, né? Não encontrei nada nesse sentido, ninguém falou nada, só uma suposição minha. Já a BMW, sim, tem uma grande possibilidade dela entrar, eles querem entrar, sim, em 2027. Se vai virar verdade ou não vai, se vai virar realidade ou não, aí só o tempo dirá. Se vai mexer, então, no domínio da Ducati, todas vão começar no zero, né? Mas é muito provável que alguém assuma essa superioridade que hoje é da Ducati. Se vai ser ela ou outra equipe, não sabemos. Se vai ser ela ou outra equipe, não sabemos.